Corra, carpeado! Devagar agora. Mais rápido! Devagar agora. Opa! 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 Ainda não terminamos! É seu esse ouro! Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado inadequadamente... Chega! Por favor! Chega! Chega! Por favor! AM da ETI, esse toate SAE Novigrade. Chega! Por favor! Chega! Uh! Erigua! Chega! Por favor! Chega! Pobre, escuro e... Quieta Adli! Por favor! Ah! O imperador irá nos guiar direto a Novigrade. Abra um caminho! Chega! Que suex! Omino! Ya! Omino! Omino! Uh! 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 O que é isso? Uff Pare Bárbaros É verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho uma vez a cada três dias? Mor барsen É verdade que o da terra será viagem Deixa eu vender Só tem aqui Ó Ó Ó Ó Vamos lá. 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 Me deixa em paz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo bem. Vamos lá. 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 Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Geralt descobriu que Jem estava na verdade invisima. Deve ser o suficiente. Acha que a Emí se importa se estou limpo? O Cavalheiro apenas irá se referir à Sua Majestade Imperial pelo seu título completo. O Cavalheiro se sentará na berger... No quê? Naquela... cadeira. Clédrin, por favor, barbeie o Cavalheiro. Costeletas em meia polegada. Qual é o problema com a minha barba? Sempre achei que ela acrescentava a minha dignidade. E acrescenta. Porém, ela também diminui sua elegância. E Nilfgaard não consideramos barbas atraentes. Especialmente barbas infestadas de piolhos. Estou na estrada há algum tempo. Tudo bem. Faça o que quiser. Incline a cabeça para trás, por favor, e sente-se parado. E prepare-se para responder algumas perguntas. General, não tenho certeza se essa é uma hora apropriada. Não consigo pensar em uma hora melhor. Homens ficam sinceros quando sentem uma lâmina na garganta. Morvran Vorris, comandante da Divisão Alba. Antes de o levarem para ver o Imperador Bruxo, algumas informações que preciso que você confira. É uma formalidade, mas que deve ser feita. Claro. A papelada tem que estar em ordem. Então... Geralt de Rivia. Local de nascimento desconhecido. Paz, desconhecido. Idade, desconhecida. Todos detalhes insignificantes. Vamos prosseguir para eventos mais recentes. O cerco ao Castelo Lavalete. O destino do comandante defensor, um tal Ariane. Lutamos em lados opostos, é verdade. E depois fomos parar no mesmo calabouço. Ariane escapou. Colocou fogo no castelo enquanto saía. Hmm. Então foi assim que o incêndio começou. Nossos relatórios sugeriam que o dragão foi o responsável. Continuando... Depois disso, você encontrou o abrigo na charmosa Flotsan. E de lá seguiu o caminho para Vergen. Minha pergunta é... Como? Saí de Flotsan com o Yorvet. O mandante de uma unidade Scoiátil. Um assassino de monstros e um assassino de homens. Você faz alianças interessantes. Algo me diz que a mais interessante está por vir. Continue. Próxima pergunta. Antes que minha barba cresça de novo. Iremos te barbear de novo caso isso aconteça. Muito bem. O infame encontro de Loki Muin... Você estava lá? E mais uma vez se intrometeu nos assuntos do Poderoso. Os Poderosos tinham aprisionado Tris Merigold. Você deve saber que eu me importo com ela. E eu costumo resgatar pessoas com quem me importo. E foi o que fez. Entregando Radovide ao controle do Conclave e Conselho dos Magos no processo. Recentemente Nilfgaard começou uma guerra. Sem ser provocada. Faça um favor a nós dois e pare de moralizar. O Cavaleiro deve ficar parado. Estou quase terminando. Receio que eu ache isso difícil. Porque pelo que sei, logo após disso, você assistiu o Megascópio com defeito explodir sua amiga Cilly de Tansarville em pedaços. Eu a vi entrar no Megascópio, mas por fim a libertei da armadilha que o seu homem Leto de Guilet tinha armado. Escreva isso. Eu quero ter certeza de que a papelada está em ordem agora. Bem, interesses nacionais exigem que alianças difíceis sejam feitas às vezes. Inclusive alianças com bruxos. Bem, essa aliança foi dissolvida. Irrevocavelmente. Eu matei Leto em Locke Moine. Foi o que soubemos? Você fez uma coisa boa. Poupou um trabalho complicado e difícil aos nossos agentes. Acredito que seja tudo. Sua assinatura, por favor. Afirmando que você declarou toda a verdade, nada além da verdade, sobre a pena de prisão ou morte, etc, etc. Aqui e aqui. Com a conclusão dessas formalidades, eu peço que o general deixe a sala. Iremos escolher o traje do cavalheiro. Um assunto importante, mas que não requer o auxílio do general. Pena. Eu poderia dar alguns conselhos. Até logo, Gerald. Boa sorte com a sua audiência. Parece mais que estou sendo preparado para um casamento. Se esse fosse o caso, eu teria preparado um casaco, um fraco ou possivelmente um terno para o cavalheiro. Na situação atual, o cavalheiro irá escolher entre essas vestimentas. Onde estão minhas roupas? Onde deveriam ter ido muito tempo atrás, com a lavanderia. Elas serão devolvidas a você após a audiência, limpas e enrijecidas. O cavaleiro irá me dizer assim que escolher um traje. Converte-me a sair diretamente dos contos nórdicos. Não é possível.